Tu-du-du-du-du-du Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Tu-du-du-du-du-du-du Antes de começar meu currículo, eu queria agradecer ao mestre dos super-heróis, Ivo Barreto e ao meu querido produtor Sérgio Sofiati pelas madrugadas frias e quentes do ano de dois mil e três Hummm... Vamos lá! Oi! Oi! Meu nome é André Bujana, tô aqui de pijama na frente do meu computador Na verdade é mentira, eu tô de cueca, falei pijama pra rimar com a Bujana Se bem que nem rima é, mas meu primeiro nome é André Meu pai pra mim é gênio e pra ele eu também sou Ele é caçula de uma família de doze, eu sou caçula dele, então não conheci meu avô Nossa, mas a gente tá falando muito da gente, bem estranho Esquisito Que coisa maluca falar de mim, mas com essa moda de reality show eu tô me exibindo Sou grandão, tenho mais de cem quilos, um metro e oitenta e seis, olhos azuis Sou casado com a minha mulher, quem casou a gente foi nosso pai de simínio, nosso hilê de candomblé Motumbá, Mucuyú, Colofé, Axé Fala nisso, ela é a Dani, tá dormindo lá no quarto e na sua barriga tem nosso nenê É o Pedro, como eu amo minha família, meu Deus Enquanto eu não durmo aqui na frente do meu mundo virtual, pegando música da China, da América Central De Cuba, Argélia, Senegal, da República Dominicana, da Espanha, do Equador, do Egito, da Rússia e do Afeganistão Ei, não me prendo não, eu não falo música da Madonna nem do Metallica, meu irmão A minha alma fala que alma não tem cor, isso eu acho mesmo e vou morrer achando Gosto de rap, de bolero e sushi e nem vem falar mal de mim, aliás, pode falar, já tô me acostumando Não gosto desse papo que eu sou lá do B, eu sou normal, porra, eu sou normal, vou morrer Mais uma vez eu sou normal, porra, mais uma vez eu sou normal Resumidamente eu nasci e fui pra escolinha da tia Olga estudar iniciação musical Veja bem meu amigo, não confunda com o puteiro da tia Olga que ficava lá na consolação Será que ainda existe? Não sei não Eu comecei a estudar piano e não conseguia tocar as partituras porque eu gostava de criar minhas próprias músicas Daí um dia eu estava na prova de piano e a tia Olga pediu pra eu tocar uma musiquinha E é claro que eu não tinha estudado Daí falei pra ela que eu tinha feito uma composição para os meus pais A música se chamava Antobela porque meu pai se chama Antônio e minha mãe se chama Bela Ela é Bela mesmo, de Beli Beli Daí toquei e todo mundo se emocionou Eu fiquei feliz E daí por diante eu descobri, eu estou descobrindo que a minha onda é fazer música que vem da minha cabeça Da minha cabeça também Eu tenho um irmão mais velho que se chama Alexandre Me fazia acreditar que ele era o chefe do Superdínamo Aí eu falava pra ele que eu ouvia o desenho e ele não podia ser o chefe do Superdínamo Porque se ele fosse como poderia estar lá na escola Caetano de Campos todo dia Daí ele me convenceu que o desenho era japonês E quando a gente estava dormindo ele voava até o Japão Porque lá de dia quando aqui é de noite então ele me convenceu Depois de morar no mesmo prédio da Tia Zilda e do Tio Michel Depois de morar no mesmo prédio da Tia Zilda e do Tio Michel Só como eu amo eles também Fomos pra rua Doutor Vega Filho, 350, apartamento 3 Hoje não existe mais, virou um prédio Eu não gostava do cachorro da Tia Zilda e do Tio Michel Jogava bola, ia com seu joaquim de peru pra escola Tive uma infância legal, ia até pro acampamento dos Pumas Pumas, falam isso, eu fui o garoto Puma Em julho de 80 e janeiro de 81 Pumas, valente sem temor E foi lá que eu conheci meu grande amigo Que hoje é um grande artista Ele é o Paulo de Araújo Que as pessoas conhecem como Paulinho Mosca E agora mudou, é só mosca A gente se conheceu na sala de vidro E já sabia que o nosso negócio era o palco Daí virei adolescente, coitado dos meus pais Fui estudar em King's Major, uma cidade tão pequena Nem dá pra ver no mapa E o problema é que eu não sabia falar inglês E tive que aprender na mapa Que foi bom Joguei beisebol, joguei futebol americano Toquei na banda, aprendi muita coisa bacana Descubri que o ser humano é igual Realmente em toda parte do mundo Todo mundo chora, reza, briga, brinca Na sua própria língua Ufa 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 Voltei pro Brasil e fui estudar no cursinho pra entrar na faculdade E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? É, faz música Fiz vestibular de desenho industrial de jornalismo de rádio e tv Rádio e tv? E é claro, de composição Ah, bom Entrei na faculdade de música na Faham Como eu lembro muito da Marília Pini, minha grande diretora e professora Eu quero dizer aqui também Logo que entrei lá, montei uma banda muito louca Chamada Muscat de Chalot Eu chamei um maluco com cabelo pintado Que conheci num curso de percussão africana Que tocava um sax, era bem bacana O nome dele é Maurício Pereira, meu sou brother Daí a banda acabou E montamos os Mulheres Negras, a terceira menor big band do mundo E junto com o Aguinaldo Roca fizemos muitos shows Um belo dia veio um cara com a barba branca Ver um show numa biblioteca da Vila Mariana Tinha cinco criancinhas e ele na plateia Era o Peninha Schmidt que descobriu nossa grande banda de dois Deixa eu respirar um pouquinho Pode respirar Bem, eu interrompi essa música nesse minuto Porque não consegui terminar o disco Porque eu falei que ia terminar em dezembro de 2003 Mas continuo fazendo, esse disco é o infinito Eu esqueci de falar o nome da minha produtora, da Bel Miqueda Então eu paro e gravo de novo e falo Bel Miqueda, obrigado por você existir E esqueci o Fernando de Asbeck Esqueci o Polaco, esqueci o Vagnão Esqueci o Evaldo, esqueci o Nivaldo Mas lembrei, porque tô falando, porra Volta! Daí a banda acabou e eu entrei no grupo de teatro boi voador Levei junto comigo meu grande amigo, parceiro da vida, do riso e da dor O grande Thelvernack E eu conheci um templo lindo chamado Karnak Voltei montei uma banda gigante com doze homens, dois fatores, um cachorro A banda fez sucesso fora do Brasil Mas fez aqui também Fez um pouquinho no Brasil também Gravou três CDs E a amizade, o amor foi que restou Isso vale mais que qualquer coisa Porque pra mim a única coisa real é o amor Kuki, Hugo, Bauer, Lulu Cabelo no batom, no carneiro, getom Tênis, Macedo, Tiquinho, Guarra, Irmão Fora essa turma, muita gente também tocou E agradeço todos com muito amor Depois de dez anos do Karnak acabou Eu inventei o Fat Marley Um filho maluco que eu não falava que era eu Aí no primeiro show não foi ninguém Então eu falei que o Fat Marley era eu Daí melhorou um pouquinho e foram seis pessoas no segundo show É, seis pessoas no segundo show Fora meu trabalho de música pop Eu faço trilha de cinema no Brasil Já fiz mais de vinte longas e gosto de cinema Eu acho que eu tô falando demais Eu teria que parar porque o CD vai acabar Ele já tá escondido Se você achou, achou Se você não achou, não acha mais Antes de ir eu quero falar do meu amor Pelo meu filho José Ele me ensina que os pais são filhos dos filhos Os filhos são pais dos pais Beijos pro Joca E pra mãe do meu filho a Ana também Esse é meu currículo Que está no final Você já me conheceu Eu tenho que acabar senão o CD vai explodir Claro que tem milhões de amigos que não foram citados aqui Mas que moram dentro de mim Minha religião é candomblé E meus amores e sábios sabem que cem por cento não existe E que ninguém é somente triste Eu dedico esse CD para o meu novo nenê, o Pedro E pra minha mulher, o Daniel E também pra minha família, carnal espiritual E sempre lembrando que infinito é o amor Ele nunca acaba porque nunca começou Tchau, tchau, tchau E eu meia-meia É esse telefone mesmo, né? Eu quero fazer tio timbo aqui É, é, é Eu faço trilha de publicidade também Obrigado Alan Obrigado Rosana E toda a equipe Tão nosso prazer Numa altura dessa você já deve ficar com um saco cheio E eu também Você podia desligar o seu CD Mas eu continuo falando aqui Vamos é quando o tio Ivo desligar o Sérgio do Sofiat Por conta Bota do sale Tchau, tchau E eu sou o tio Ivo desligar o seu CD E eu meia-meia É, é É o meu trabalho E eu mesmo A minha mulher E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo 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 Eu te amo